E agora só vale dinheiro, tô brincando, não tem um roleta pra isso tudo não. É, vamo lá. É o Breno Nascimento primeiro. Breno Nascimento, dois mil, ô Breno Nascimento, se vira. É só isso aí. Dois mil, compra lá, compra lá, calói, entendeu? Dos meninos, bota. É, carai, que tem nos caras é esse, hein, mano? Amarrado. Amarrado. Rolou, ok. Existe tênis de dois mil reais? Deve ter, né? Tem, tem muito mais, vai. Ah, eu contei tênis de cinquenta mil reais. Que atador, eu não tenho coragem de fazer umas paradas dessas, não. Aí, ó, cinco com dois dá sete. Tá? Cinco com dois dá uma de um quinto. Tá pobre a roleta. Ah, a roleta a gente tá querendo saber de muita coisa, não. Cinco mil agora, sete com oito, dez, vinte. Vai lá. Vai dar as contas. É. Doze mil, né? É nóis, salve like. Tamo junto no vídeo, é isso mesmo que ele falou aí. Vamos lá, doze mil, hein. Doze mil. Matemática tem dia, você viu, Enzo? Também gostei. Vamos lá, doze mil, vai sair nada, não. Aí sai cento, não, velho. Tá? Minha era ou? Podia ter falado que não vai sair nada, só que fosse eu, né? Duzentos mil, saco, só que eu tô ficando bolado com vocês já, ó. Caraca, o grana. Você vai ver a hora, não vai sair. Quem mais agora, quem é mais? Doze mil, gole. É o Davi. Davi, cinco cão pra tu, viu? Não, dá pra um de novo, mano. Já dá pra comprar um texto, porque muita flor tem texto de 250 mil reais aí, ó. Um mais um, eu gosto. Ah, é, cinco, quatro, nove. Passa doze, vai trinta. Você vai sair, você vai sair assim, ó. Você tá vendo, né? O Danouto passa doze, o Danouto vem. Mas, cartão, como assim, mas cartão? A mulher vai sair. A mulher vai sair. A mulher tá sendo roubada ao vivo. A mulher vai sair poderosa. A mulher tá saindo poderosa. E com cartão, meu povo. Eu acho que ela não volta com a mortecedora, não. Eu acho que ela não volta com a mortecedora, não. Eu não sei o que. Que que é esse caralho? A cada vez. A cada vez, até. A cada vez. Eu não te digo nada. Eu não queria falar, não. A Teté vai voltar sem mente. Vai voltar a baguela. Vai voltar a baguela. Ela nem sabe. Tá gostando. Ah, agora é assim. Agora a gente tem dentro. velho, tadinha. Vamos lá, vamos lá. O que que é o próximo? Davi, velho. É, Davi. Vamos lá. MX5 2013. Seja feliz. Vem ser feliz. O que que é o próximo? Nada. Pré de manicure. Pré de capa de chuva bege. Parece uma coisa boa, vem isso aí. É, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Correto. O.R.C. 7, 1997. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Dá ideia. É o Luiz. Luiz. Último giro, hein? Último giro, último giro. E vem uma regata maravilhosa. Boa, mano. É, vamos ver. Agora é o Super Windspinner Ride. Nossa, falei. Ah, agora? É, agora. Aí, ó. Lá vai. Lá vai. Ganhou um LRLS Series 3. É aquela Land Rover que eu peguei lá. É, de vida. É, é. E aí, legal, legal. É bom que você já pega... É bom que você já tenha a manha. É bom que você já tenha a prática, entendeu? Aí ela... Ela não é partia, não. Não vai jogar. Mad ganhou um Sprint MK1. E quem que é o próximo depois do Mad? Ah, vai para o próximo. Ah! Tá roubando, tá roubando. Tá roubando. Marcos, não pode nem ficar um não, pô. Já foi? O cara já saiu. O B3 já ganhou. 200 mil ganhei. Foda-se! 200 mil! Não, pode não, pode não. Não. Sprint MK1 para o Mad. 200 mil para mim. E... 10 mil para quem? Pedro. Pedro. Pedro está com 10 mil. 200 mil. Mas a gente só para... A gente já pegou todos os carros de 200 mil já. Já, né? Aham, sei. Você. Quem que é os outros carros? De quem que é os... 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 Eu, eu, eu quem, gente? Ah, Pedro. Pedro e Zé Paulinho. O Pedro ganhou a BMW M3 91. E o Zé Paulinho ganhou um Kia Stinger. O Speed ganhou o Kia Stinger. Ganhou o Kia. Ah, ganhou o Kia. É. O Stinger. Quer tragar comigo? Agora falta só o Zé Paulinho. Samuel e Zé Paulinho. Samuel e Zé Paulinho. Samuel, está preparado, Samuel? Correu. Tô nada, rapaz. Tô nada. Tá comendo. Nossa, faz que vem um caminhão patulho, viado. 10 mil. Já vem 10 mil patulho. Vamos ver o que vai vir mais. Vamos ver o que vai vir. Nossa, mano. Mais 5. Mais 5 mil. 15. E agora vem 230, na verdade. Quase. Nossa, vem um Volvo patulho, viado. Volvo 242. E o próximo é quem? E eu também. 20 mil. Vamos lá. Vamos copar meu carangão. Pá daquele jeito. Mas virou meio, né? Virou meio do quê? Virou meio. Dá pra pegar os... Ah, é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, mano. Eu sou o único que peguei. Que sinto os... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, mano. Eu tô com o otário. Eu vou de poste, né? Fazer o quê? Eu acho que você tinha que ter mais dinheiro pra mim. Eu vou de poste. É, rapaziada. Estamos aqui de volta. Coisa maravilhosa. Temos aqui Breno Nascimento. Consolência. Eu de poste. O restante vai tudo pra mim. É. Tá. Vai querer por isso, hein? Vamos lá. É. Então, golfe? É mesmo, é. Que merda. Que bom. Que legal. Caralho. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Breno. Breno Nascimento. Breno Nascimento versus o Miatinha. Mano, que dó. Que dó, mano. Já pensou o Miata? Leva? Vem, vem, vem. Já pensou o Miata? Leva? Hã? Vamos lá, então. Um. Dois. Três. Vocês tão... Mino, pô. Deleio. Olha lá. Deu Breno. Vamos lá. Fred, mano. E o universo dos luxos. Cola aí, já na quebrada. Olha que racha maravilhosa. Galera, olha que racha. Olha que racha bonita esse aqui, velho. Eu adoro. Vamos lá. É, ué. Vamos lá. Um. Dois. Três. Vai com tudo. Vai, filhão. Olha o Rotary tomando o Benga. Olha o Rotary tomando o Benga falando de Rover. Olha o Rotary tomando o Benga falando de Rover. Ah, não. Olha o Rotary tomando o Benga falando de Rover. Não, não tomou, não. Vai com paz. Vai com paz. Agora é eu, Mad Mester. Mad Mester. Mad Mester. Ah, vamos lá. É, sou eu. É tu, negão. Ah, lasqueiro. Nossa. Ficou errado, hein. Pode contar, pode contar. Um. Dois. Três. Ele tentou me sujar, velho. Caramba. Ele tentou me sujar, velho. Tá, velho. Que a gente não se verdadeira essa questão. É. Vamos lá. Já tô. Eu voltei. Ele é terminou, né? Eu dei minha volta. Tá bonito, não tá? Pois é. Deixa o like. Deixa o like. Vamos lá. Speed. Caramba. Speed com o Kia, velho. Versus o... Eita, vai dar bom isso aqui, hein. Vamos lá. Um, dois, três. Haja, coração. Não vai ganhar, né, mano? Não fiz eu não. Tá da troca de marcha, ele vai distorciando mais. É, deu extingue, rapaziada. Eu não vou até lá no final, não. Caramba, esse aqui tá esquisito, né, velho? E o Davi tá aqui vendo os outros. O que que tá rolando, Davi? Os caras tão ficando mudando mensagem depois de ler as regras. Aí não, pô. Aí não. Mas não bane não, pô. Só dá só uma silenciada, pô. Vem, Samuel. Ah, eu? É, eu? Nossa, mano. Caramba, velho. Você comprou uma poste no cartão do teu pai, viado. Rapaz, que limiticinho. Não presta ele aí pra eu comprar uns negócios aqui, depois eu te dou, pô. Não precisa de bugatti, não, pô. Aqui vai dar golfão, você tá ligado? Aqui tem muito que falar, então. Vamos lá. Um, dois, três. O que que você arrumou, velho? Esse comprancador também vai cair de todos os tempos, velho. Vamos lá. Fred Mayuri versus Breno Nascimento. E aí? Vamos lá. Ele empolga. Ele empolga. Não, não sei o que tem que fazer da metade da cozinha. Alguém vai tirar o melador. Preparados. Um, dois, três. Vamos lá, valendo uma vaga, valendo uma vaga, bora lá, aqui é, não, uma vaga, uma vaga, uma vaga, uma vaga, uma vaga, uma vaga, vamos lá, preparar? Vamos lá, pode, não, deixa ele, ele tá querendo, caiu ele, vamos lá, 1, 2, 3, nossa, o bolso demorou, não caiu, ai, vai, 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 o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? Não, dê-dê-dê-dê, não, dê-dê-dê-dê, ah, o Kia passou um golfe? Ah, o Kia passou um golfe? Não passou não não tá não, Véio, eu tô querendo saber do segundo colocado não só, eu tô querendo saber de quem ganhou, eu tô querendo saber de quem ganhou só eu tô querendo saber de quem ganhou só O amor de Deus, Fred. O carro mais leve. Cadê? Ô, Breno, é só eu e tu agora, Breno. Só eu e tu. O Pedro ganhou 250 mil e resolveu pegar um pê. Não, eu ganhei 250 mil. Não 150, eu acho, né? Não sei o que é 250. Não parece um piada não, Fred. Vai, conta aí.